Música Descanso o fim do dia neste canto Deixando o meu olhar a João te deixo E canta, veja em mim o que te peito E vejo-se ao meu olhar quando te vejo Sinto ainda não queis as siluetas Do jeito que o bailado das barilhas E o dia mais feliz quando os poetas Nas sombras, nas gelas, nas esquinas E dos festas, com as ferritas da cidade O sol que diz adeus do outro lado E assim como eu, amor da minha amade Na cidade vestiu-se em todos os lados E a voz de uma saudade então é boa Não sei se não morri nesta Lisboa A voz de uma saudade então é boa A voz de uma saudade então é boa E aí